Saudosa Malaquita Daqui onde agora está Este é a difícil doar É uma casa velha Um bar pra ser que a solta dá Vamos ver que seu corpo Amigo, o curso de prova A nossa armadilha A gente tem um Ónimo, vamos se arrendar Tem sonhos pra ferramenta O mundo, o mundo, o mundo Erguemos todas as nossas coisas É como o melhor O apreciado a iluminação E tristeza O que nós sentia Cada brava que caía Moria no coração Mas o doce quis gritar De cima eu falei O sol que está claro A nossa armadilha É como o melhor Quando joga a favor Deus dá um frio O amor, o poder todo E hoje mais velha As grandas do dia a dia Não esquecer das campeões A nossa armadilha O que nós sentia Cada brava que caía Moria no coração A nossa armadilha A nossa armadilha A nossa armadilha A nossa armadilha O amor, o poder todo A nossa armadilha A nossa armadilha Mas o bom foi que a nossa armadilha Quando joga a favor Deus dá um frio O bom foi o poder todo E hoje não tem a paz Mas ganha no jardim Não esquecer das campeões O amor, o poder todo Mas o bom foi o poder todo E hoje mais velho E hoje mais velho A nossa armadilha É como o poder todo O amor essa armadilha E hoje mais velho Então a grande O amor dessa armadilha O amor essa armadilha E hoje mais velho O poder todo A nossa armadilha O amor das o qual Muito bem To comer O tempo De comer E hoje mais vem Não esquecer da Quem será Obrigadas A CIDADE NO BRASIL